Começam os preparativos para a ceia de Réveillon e uma das estrelas dessa data é a carne de porco. Por isso a gente foi conferir os segredos de um prato clássico na mesa dos brasileiros, que é o pernil assado. É de encher os olhos e dar água na boca. O protagonista da mesa das famílias na noite da virada de ano é ele, o pernil assado. Jaci já está treinando a receita para arrasar no dia 31. A carne, o pernil, vai ter. Tem que ter, né? E o gostinho especial vem de um ingrediente usado para marinar a carne. Usei uma lata de cerveja, neste aqui. O preparo é simples. Primeiro, fazer vários furos. Depois, espalhar todos os temperos pela carne. Ela usou alho, cebola roxa, cheiro verde e sal. Começar o preparo à noite é uma boa ideia. Enquanto a cozinheira descansa, o pernil também. Depois disso, o principal ingrediente é paciência. São sete horas no forno a 100 graus e depois a temperatura vai aumentando aos poucos. Quando você assa, derrete um pouco. Mas eu acho que a gordura é importante também porque ela dá um sabor também na carne e ela também ajuda a deixar a carne um pouco mais macia. A receita na casa de Dona Jaci é feita apenas nas festas de fim de ano, assim como em várias famílias brasileiras. Já na família de Ricardo, o prato faz parte do dia a dia. Ele é de Toscana, na Itália, está aqui no Brasil há 12 anos e trouxe consigo a receita típica da família, que ele aprendeu com os pais e com os avós. E faz bastante sucesso por aqui, viu? Isso por causa de dois ingredientes especiais, a laranja e o alecrim. Eu me lembro que meu avô tinha uma criação de porcos e minha avó cozinha no forno de madeira, com o gostinho, nunca vou esquecer. A gente utiliza o alecrim, que é uma espécie também mediterránea que se encontra em porcos em toda a Itália. E também uma casca de laranja que acompanha muito bem o sabor do pernil assado. Ele também usa erva doce, alho, pimenta do reino e azeite. E sal, claro, que é o único que deve ser dosado em 25 gramas. O restante é a gosto. Vamos começar com o alecrim, bem espalhado em toda a superfície do pernil. Vamos sucessivamente com a erva doce, em semente. Agora vamos passar um pouco de alho, picado. Agora vamos passar a casca de laranja, bem picada, finalizando a pimenta do reino. Neste ponto, vamos virar o pernil. Deixamos aderir todas as ervas, todos os lados. E vamos finalizar com um pouco de azeite e de oliva. Vamos fechar a primeira parte do papel. Deixamos pronto para colocar no forno. Será que ele prefere qual receita, a italiana ou a brasileira? Não tem nada de ruim no brasiliano, mas quando a gente se acostuma com aquele gosto de erva doce, alecrim, laranja, é difícil deixar no coração outro gosto. Elisa é esposa de Ricardo. É apaixonada pelo chefe e pelo prato. Arrisca até um italiano para descrever o sabor. Boníssima. Que minha mãe me escute, mas eu prefiro a receita toscana. Independente da nacionalidade da receita, o importante é começar 2024 com um bom ternil na mesa.